Olá, graças a todos os nossos propresários, bem-vindo ao Articêntrico. Então, graças a Deus, chegou a Páscoa, na ressurreição de Jesus Cristo, ação de Palmas do Mundo, e também por orar no Vinha do Coelho, o chocolate, o ovo, elas são os quatro, vai saber o cara ressuscita, o coelho é um símbolo fértil, o ovo vinha do coelho, e o chocolate era um presente da época, até hoje é um presente. Mas, enfim, qualquer animal símbolo fértil, o pato, a galinha, o coelho, uma tartaruga, uma vaca, um dinossauro, dinossauro do antigo, abelha. Abelha não é, mas abelha também reproduz, e daí qual que é o problema, porra? O dia do cachorro, da vaca, da égua, do cabrito, do burro, do jegue, do dinossauro. Dinossauro reproduzia, sim, com certeza. Ainda bem que eu tomo cerveja, agora eu tenho o significado do velho barreiro. Meu, tão simples, os caras não me explica, velho. A tendência agora dos carros é ter sinalizador de ré, ou bip, para estacionar essas paradas todas e tal. Você pode ter o seu em casa, só não pode chover. Se chover, fodeu, não vai funcionar, se eu ator o carro, já era. Porra, mano, porra, porra. O que mais? O viadinho, o elefante, a girafa, o rinoceronte também reproduz, o jacaré, o peixe, qualquer animal pode reproduzir.